E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, saiu aí o trailer cinematográfico do Paladis. Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês depois que vocês assistirem o trailer. Então eu vou passar aqui o trailer agora e no final a gente vai comentar algumas coisas aí a respeito desse trailer, beleza? Então vamos pro trailer. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?